Olá pessoal, se você não conhece ainda, você está chegando aqui no canal, eu sou a Liza Nório. Confesso que eu não tenho gravado muitas coisas para vocês, porque eu prefiro aproveitar as férias com a família. Então, quando é um pouco mais diferente, vou tentar mostrar hoje então a arena, aqui de Verona, porque hoje eu estou em Verona, que faz parte da comuna de Veneto. A cidade, Romeu e Julieta, e também tem uma parte do filme A Negera Donada. Então, vou mostrar para vocês um pouco agora o Coliseu, e também depois vou dar uma passada na casa da Julieta. Olha! A pessoa vai aproveitando bem mesmo, virou agropeu, todo mundo despojado. Sortinho, camiseta. Lá o que, filha? Batatinha aqui, vestidinha. Ela está querendo? Ela viu o pobre. Bem conservada, dizem que é a arena mais conservada, uma das mais conservadas aqui da Itália. A de Roma, e essa daqui, que funciona também como autoteatro ainda. Ainda continua funcionando com alguns espetáculos, alguns concertos, espetáculos. Vamos estar ali incorporando o personagem. Vamos agora na casa da Julieta. A arena, a filha está imensa para poder entrar. E como estamos com a Alicia, fica um pouco confortada. Então, vamos estar na casa da Julieta, dar um tempo, para ver se diminui um pouco o fluxo lá, para a gente poder entrar dentro da arena. Então, vamos ver como que vai se enrolar essa novela. Chegamos à casa da Julieta. Marinho Fabi, que é a filha. Marinho Fabi, que é a filha. Se colocar a mão no peito da Julieta, você garante que seu amor é técnico. Se você tirou um corte, você dá um peito da Julieta, para garantir uma ideia. É muito engraçado. Se você fizer um corte,çaram chameвой e Goto restaurar. Marinho Fabi, que é uma гоra em Anteia quearena é brejora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto